Olá, você que acompanha a TV Paraguaçu, eu estou aqui no Sebrae de Paraguaçu Paulista e hoje eu vou conversar com a Annalete Paixão, ela é agente de atendimento aqui do Sebrae e hoje a gente vai tirar algumas dúvidas sobre o MEI. Ana, pra começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse pra gente o que é o MEI e quais são os benefícios de você se tornar um MEI. Muito obrigada, tá, Carlos, pra poder estar passando essas informações à população de Paraguaçu e assim, é bem mais fácil, né, hoje ter o MEI, é menos burocrático, né? Então, o MEI o que é? É aquela pessoa, o cliente que tem um potencial empreendedor, né? E que tá começando a ter o seu próprio negócio. Então, é viável ter o MEI, que o MEI por quê? Que é ter a vantagem de ser o MEI, é pra ele ter a formalização conjuntamente com a Receita Federal, daí ele vai poder ter um CNPJ, né? Pode estar comprando valores, os produtos pra vender, ou até mesmo pra prestação de serviço dele, os valores mais baratos, pode estar trabalhando pro governo, né? Governo municipal, estadual, até federal também, por conta do CNPJ. E é assim, tem vários benefícios, ele pagando aquela, as guias, né, que seria o Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? São impostos, né, mais baixos. Seria os três impostos, seria o ICMS, INSS e o ISS. Então, tudo numa guia só. Então, por isso que é o Simples Nacional. E ele tem as vantagens pagando, né, fazendo essa contribuição mensal, que gira em torno, assim, o máximo, o valor máximo é de R$65,00 esse ano, teve aquele aumento, né? E ele pode estar, tem o benefício do INSS, tá em dia com a Receita Federal, né? Isso é muito importante, ele tá pagando todo mês, pra poder reverter pro seu INSS. Daí vai ter a aposentadoria, tem licença maternidade e auxílio doença, né? Daí tem todas essas vantagens pra ser o MEI. Agora, Ana, tem muitas pessoas aí que tem o seu próprio negócio e acaba não fazendo o seu MEI e fica como pessoa física, né? E não como pessoa jurídica. Qual a importância de você se tornar uma pessoa jurídica? Ah, sim. É, como eu falei, né, dos impostos, né, ser mais em conta. E, assim, tá em dia com o município, né? Às vezes, tá, aquela pessoa que tá vendendo na rua e daí fica aquela, o mal visto, assim, né? Tem muitos falam assim, ah, ele trabalha, não tá formalizado. E daí cai a fiscalização, às vezes, perde, né, os seus produtos por conta de não tá formalizado. Então, esse benefício, por ser o MEI, ele vai ter esse benefício do INSS também e contribui pro município, né, faz com o crescimento da economia municipal também. É muito importante ele ter esse o MEI, né? Que seria, se a fiscalização for atrás dele, ele vai tá em dia. Ele vai mostrar, tem o CNPJ, daí vai tá em dia com o município também. E consegue também trabalhar com segurança, né? Isso, com certeza. E é muito difícil você se tornar o MEI? Não, é bem mais fácil, é menos burocrático, super fácil. Pode estar vindo aqui no SEBRAE, né, que nós estamos à disposição pra poder fazer essa formalização. E é uma forma rápida, simples, com menos burocracia. Vai precisar, único assim, um passo que a gente não faz aqui no SEBRAE, seria aquele cadastro do GOV, né, que é o site do governo. Que hoje precisa ter esse cadastro do site. Mas é bem simples, a gente passa pra pessoa o passo a passo, como fazer seu cadastro no GOV. Daí vai criar uma senha e a pessoa vem até aqui com os seus documentos originais, né? O RG, CPF ou a CNH, o comprovante do IPTU do local onde vai tá abrindo o MEI. Ou pode ser a própria residência, que tem muitas pessoas que trabalham porta a porta, né? Daí é trazer o comprovante do IPTU da casa ou do local do estabelecimento. E o título de eleitor, que precisa também, e a senha pra gente fazer de forma bem rápida. É, muitas pessoas acabam tendo medo, né, Ana, de vir fazer, mas vale a pena. Como você disse, são inúmeros benefícios, aí você fica em dia com a Receita Federal, né? E contribui, né, pro seu, sua aposentadoria ir lá na frente, começar a pagar desde cedo, né? E todo, qualquer, assim, brasileiro pode ter o seu MEI, tá registrado, tudo certinho. Olha, a partir de que idade você já pode fazer o seu MEI? A partir dos 18 anos. Então aí quem tem 18 anos aí já tá começando no mercado de trabalho, ou tá trabalhando sozinho, quiser também abrir a sua empresa. E geralmente você precisa contratar alguém ou não? Você pode ser só o MEI pelo CNPJ? Não, pode ser só o MEI, né, e mais, daí, assim, conforme o andar, né, do trabalho da pessoa, vai desenvolvendo e às vezes precisa de um funcionário. Então o MEI pode ter um funcionário registrado, né, pode trabalhar dois, né, que, graças a Deus, quando acontece isso, né, porque tá o desenvolvimento do MEI, tá bem bacana. Agora, Ana, então as pessoas podem procurar o SEBRAE aí pra tirar todas as dúvidas, né, passar aqui e também fazer o seu MEI aí se preferir, né? Isso, pode sim, estamos à disposição, tá? E vale a pena ter o seu MEI. E até mesmo assim, a gente tava até comentando, aquela, o pedreiro, né, assim, o filho dele, aquela, o filho que tem a mãe que faz bolo, já começa a ajudar em casa, né, uma renda. Então, pra ter o MEI, ele consegue produtos mais baratos pra poder ajudar, né, a renda na família. Já é bem... E, Ana, qual o horário de atendimento aqui do SEBRAE? E aonde fica localizado pra quem tiver alguma dúvida e quiser passar aqui? Tá, ele tá localizado na rua 15 de novembro, número 500, aqui no Posto CAC, antigo Palace Hotel. E tem um telefone, é o 1899608-2415, estamos à disposição pro WhatsApp, às vezes a pessoa não pode estar saindo de casa, correria, manda mensagem que a gente tira todas as dúvidas, e só pra poder abrir o MEI, daí tem que estar presencial, né, porque traz os documentos, os originários... E qual o horário de atendimento? Ah, das 8 às 11, da 1 às 16 e 30. Olha, Ana, gostaria muito de agradecer por conversar com a gente da TV Paraguaçu e tirar todas as dúvidas. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço.